E aí pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui para vocês como é que eu faço para recuperar a minha senha. Lembrando que a sua senha é a sua data de nascimento de 8 dígitos, ou seja, 2 dígitos do dia, 2 dígitos do mês e 4 dígitos do ano. Então se você nasceu dia 31 de dezembro de 2005, sua senha vai ser 31-12-2005. Lembra que não tem as barras na senha, mas eu vou fazer para vocês, tá bom? Está aqui no site da Secretaria Escolar Digital. Nome de usuário é o seu RA. O RA você faz a sua consulta lá. Lembra de preencher todos os dados, porque qualquer dado errado que você colocar, ele vai dar como o RA não encontrado. Já tivemos bastante problemas com isso. Mas vamos lá. Você vem aqui em Esqueci a Senha, ok? Vem aqui em Esqueci a Senha. Ele vai te mandar para uma outra página para você ver qual é a sua senha, para você ter acesso. Aqui você vai escolher a segunda opção. A primeira opção é Selecione, que é o botão que já está lá. A segunda é Aluno. Ok. Você vai digitar o seu RA, que você já consultou anteriormente, ou na escola, também a escola tem esse dado. Você vai digitar o seu RA, tá? Lembra, o seu RA, o seu, o dígito do seu RA, que no caso meu aqui é zero, e a UF é o estado que nós moramos, tá? A UF é o estado que nós moramos. Ou seja, eu estou, ou o meu RA foi feito no estado de São Paulo. Ou aqui no caso o meu já está congelado, eu não consigo modificar, ok? Aí eu vou colocar a minha data de nascimento. Minha data de nascimento... Lembrem-se, lembrem-se, a data de nascimento tem que ser oito dígitos. Dois dígitos dos dias, dois dígitos do mês e quatro dígitos do ano, tá? Ah, eu nasci dia 1, eu nasci dia 2, então tem que ser 0, 1 ou 0, 2. Ah, eu faço o aniversário em maio, então o mês tem que ser 0, 5, ok? Vamos lá. A hora que automaticamente, quando você clica em enviar, automaticamente ele vai te dar o número do seu RA, tá? Pronto, pessoal. Depois de todo o processamento, eu tenho aqui o meu login, que é o número do meu RA, mais o dígito, mais a UF, que é São Paulo, que é SP no caso, tá? E a senha, automaticamente, que ele vai me dar é a minha data de nascimento de oito dígitos, senha barra, ok? Então ficou explicadinho? Não esqueça, ah, não tem o meu RA, liga na escola, ou senão você pode consultar pelo site da Secretaria Escolar Digital, tá bom? Então, boa sorte pra vocês. Tchau!